Livro, O que é Ciência? Da coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Autor, Carlos Lungarzo. Narração, Victor Vaz de Campos. Reconhecimento. Desejo manifestar meu agradecimento ao chefe do Departamento de Filosofia da Unicamp, professor doutor Elias Humberto Alves. Não apenas pela detalhada correção estilística do texto e as sugestões de caráter didático, mas também pelo estímulo e boa vontade que fizeram possível a redação deste trabalho. Carlos Lungarzo. Conhecimento científico. Conhecimento científico e senso comum. Todas as pessoas conhecem certos fatos mesmo sem ter estudado ciência. Um copo de cristal quebra quando submetido a um forte golpe. A água começa a ferver aos 100 graus de temperatura. Uma pessoa em contato com um cabo de aço ligado a uma fonte de alta tensão morre. Esses conhecimentos são familiares ao senso comum. Qualquer pessoa ouviu falar neles e tem condições para conferi-los. Mais ainda, a grande maioria poderá explicar por que eles acontecem. O cristal quebra porque é frágil. Os líquidos submetidos a uma fonte de calor começam a ferver a determinadas temperaturas e passam ao estado gasoso. Os metais conduzem a eletricidade. O aço é um metal, então conduz à eletricidade. Os organismos animais e humanos são sensíveis à eletricidade. Então, uma pessoa submetida a uma forte tensão elétrica morre. Essas são explicações de senso comum. Se as mesmas perguntas tivessem sido formuladas a um físico, talvez as respostas fossem um pouco mais detalhadas. O cristal do copo é constituído por pequenas partículas, ligadas por forças muito fracas. É suficiente um forte golpe para eliminar essa ligação e decompor o copo em pedaços. Toda fonte de calor transmite ao corpo aquecido uma dose de energia. A energia contida no calor, energia térmica, é transformada em energia mecânica. Essa energia é absorvida pelas partículas que fazem parte da substância. São as chamadas moléculas. As moléculas, tendo maior energia, tendem a se deslocar com maior velocidade e a se afastar uma das outras. Todos os líquidos podem ferver a determinadas temperaturas. No caso da água, 100 graus é, por definição, essa temperatura. A eletricidade é produzida pela relação entre partículas elementares dentro dos átomos de um corpo. A corrente elétrica é transmitida por certos corpos porque eles permitem a passagem de elétrons. O aço é um metal e os metais são bons condutores. Então, ele transmite a eletricidade desde a fonte de força até a pessoa que segura o cabo. Uma tensão elétrica alta produz perturbações muito graves nas células. Portanto, a pessoa que recebe aquela tensão morre. Observemos que há mais detalhes nas explicações dos cientistas do que nas explicações do homem da rua. Todavia, nem sempre a diferença entre as duas classes de explicações é tão grande. No caso da fragilidade do cristal, o que o cientista pode acrescentar ao senso comum não é muito. Pelo menos do ponto de vista da física básica. No caso da água e da eletricidade é um pouco mais. Mas essa diferença ainda é significativa. O homem da rua explica certos fatos por meio de conhecimentos que também são do senso comum. O cientista tenta encontrar explicações que sejam mais profundas, que estejam baseadas em conhecimentos mais exatos, mais precisos. Nossos exemplos mostram que a diferença entre senso comum e conhecimento científico não tem sua origem nos fatos ou objetos que as pessoas estudam. A eletricidade, o calor, os fatos sociais, os organismos biológicos interessam aos cientistas, mas também são alvo da preocupação do homem comum. Todos nós, por exemplo, temos curiosidade pela psicologia, sem sermos psicólogos, e pela economia, sem sermos economistas. As características que fixam a fronteira entre o conhecimento científico e o senso comum estão relacionadas com a maneira de conhecer ou de justificar o conhecimento. Quase todos os objetos podem ser pesquisados pela ciência. O homem, a sociedade, os entes biológicos, a estrutura social, a psicologia humana, o inconsciente, a matéria, as substâncias, etc. Muitas dessas propriedades, muitas propriedades desses objetos são, contudo, também familiares aos não-cientistas. O traço que marca a diferença entre o cientista e o não-cientista é o processo de obtenção, justificação e transmissão do conhecimento. Embora essa fronteira não seja clara, e existam muitos pontos de vista diferentes entre os filósofos da ciência, há um consenso amplo a respeito de certas propriedades que são típicas da atividade científica. O conhecimento científico é crítico. Ainda que sua origem seja a experiência, esse conhecimento não fica grudado a ela de modo incondicional. Enquanto o senso comum habitualmente singe-se aos dados imediatos, ou então busca explicações nem sempre profundas. O conhecimento científico procura bases sólidas, justificações claras e exatas. Isso não é possível em todos os casos. A tendência do cientista, porém, é se aproximar gradativamente de fundamentos fortes para seus conhecimentos. O conhecimento científico é, portanto, submetido a uma série de testes, análises, controles que garantam pelo menos uma chance alta de obter informações verdadeiras e justificadas. Por exemplo, todos sabemos que a dinamite explode quando é submetida à ação do fogo. É por isso que ninguém ousa jogar um fósforo aceso no depósito de dinamite. Mas nem todos se perguntam sobre as razões que explicam esse fenômeno. Inclusive, os que conhecem as explicações do senso comum só sabem que a dinamite contém certas substâncias responsáveis pela explosão. O químico, no entanto, é capaz de nos explicar com detalhe o que acontece dentro de um explosivo, quando ele é submetido à ação do fogo. Pode até nos escrever certas fórmulas que mostram o processo completo, a ação do fogo, seu efeito sobre os componentes químicos, as forças que são liberadas, a intensidade da explosão, etc. O conhecimento científico é organizado. O cientista tenta construir sistemas de conhecimento, embora seus anseios nem sempre possam ser coroados pelo sucesso. Enquanto o senso comum é composto por um conjunto de conhecimentos avulsos, o cientista visa organizar seu conhecimento num conjunto onde os elementos estejam relacionados de maneira ordenada. O conhecimento científico é prognosticador. Baseado em certos princípios ou leis, o cientista pode predizer até mesmo com certeza de que maneira acontecerão certos fatos futuros. Também o âmbito da rua faz predições. Podemos predizer que o verão será quente, que a inflação continuará aumentando, que o sol sairá amanhã. Mas nossas predições são justificadas apenas por analogias do senso comum. O cientista tem razões para afirmar que certos fatos haverão de ocorrer. O conhecimento científico é geral. É conhecimento de conjuntos ou classes de fatos e situações, e não apenas de determinados fatos isolados. O conhecimento de que nosso cabo de aço conduz a eletricidade é individual, mas é justificado pelo conhecimento geral de que todo o corpo metálico conduz a eletricidade. Um ponto muito importante é o caráter metódico do conhecimento científico. Os filósofos mais tradicionais, os anteriores a 1970, por exemplo, consideravam que uma característica essencial da ciência é o método. Segundo eles, a obtenção do conhecimento específico não é produto de uma sequência de acasos ou situações imprevisíveis. Para obter conhecimento científico, devemos orientar nossa atividade e nossa inteligência em consonância com certos padrões de pesquisa, certa noção de ordem, etc. Realmente, ainda hoje, a maioria dos filósofos aceita que a ciência possui um método. Mas esse método nem sempre é único. Enquanto antigamente se pensava que a ciência constava de um conjunto fixo de regras ou receitas para obter conhecimento, hoje aceitamos que o método depende de muitas condições, inclusive psicológicas, sociais e históricas, entre outras. Ciência A ciência é uma parte da cultura dos povos modernos, como a religião, a arte, a literatura, etc. Mas nem sempre a palavra ciência é usada com um único significado. Frequentemente, entende-se por ciência a atividade científica em geral. Eis alguns exemplos desse uso. Sociedade científica, Homem de ciência, Visão científica da vida e assim por diante. Outras vezes, ciência tem o significado mais específico de conhecimento científico. Este é o sentido em que pensamos ao qualificarmos a ciência, de ciência, a sociologia, a química ou a linguística. De passagem, deve-se dizer que o conhecimento científico deve ter alguma relevância para a cultura e a sociedade. Assim, embora exista um método para jogar xadrez ou fazer bolos, o conhecimento dessas atividades não é considerado científico. Ainda, ciência é usualmente identificada com o conjunto ou sistema organizado de conhecimento científico. Este é o caso quando, por exemplo, falamos que a mecânica clássica é uma ciência. Aí, estamos sugerindo que as teorias clássicas de mecânica são teorias científicas. A ciência, considerada como conhecimento, tem forte relação com métodos e técnicas de descoberta e com fatores sociais e psicológicos. Neste caso, a ciência está mais relacionada com os fatores e aspectos externos. Considerada como teoria, sua relação mais importante é com a estrutura lógica e linguística. Todavia, os dois aspectos estão intimamente relacionados. O cientista recorre aos fatos reais para se equipar com o conhecimento. A elaboração desse conhecimento produz teorias. Por sua vez, essas teorias são submetidas novamente à realidade, para se conferir sua validade. A ciência, como teoria e ciência, como processo de conhecimento, estão em relação muito estreita. E a tarefa do cientista, existe uma interação com as duas. Por exemplo, vou considerar o caso da física que você estudou ou estuda na escola. Considerada como teoria, a ciência física está relacionada com o uso da linguagem. Por exemplo, de termos ou palavras como massa, energia, etc. Com o emprego de regras lógicas para tirar certas conclusões a partir de certos supostos, etc. Para conhecer o tempo de queda de um corpo, você deduz usando regras lógicas e fórmulas matemáticas já conhecidas. A formulação linguística exata dessas afirmações torna possível entender, transformar e aplicar a lei de queda dos corpos. Do ponto de vista do processo de conhecimento, a física depende de nossa percepção direta ou indireta. De aparelhos, de laboratórios, de um grande conjunto de objetos físicos, sociais, institucionais, que estão fora do próprio conhecimento. Por exemplo, para calcular diretamente a resistência de certo metal, você deve submetê-lo a certa tensão, medir essa tensão, e assim por diante. As ciências Nos exemplos anteriores, falei de fatos do mundo real, fatos que podemos ver, ouvir, ou então pelo menos perceber indiretamente através de aparelhos. Um copo é um objeto visível. Uma força é algo que pode ser sentido. A presença do calor é detectável pelos nossos sentidos, ou então por aparelhos. Contudo, nem todos os fatos pertencem ao mundo físico, químico ou biológico. Por exemplo, a psicologia é uma ciência cujos campos de interesse são a mente, o inconsciente, os conflitos humanos, etc. A sociologia estuda grupos sociais, a família, as populações, os estados, as relações de poder, o conceito de conflito, etc. Essas ciências não são ciências naturais, ciências dos fatos da natureza. São ciências humanas, porque analisam, estudam, pesquisam fenômenos relativos ao homem. Ainda, elas são humanas, porque o homem é estudado a partir do ponto de vista de sua condição humana. A biologia, por exemplo, não é uma ciência humana, porque a fisiologia humana, ou a genética humana, estuda o homem dentro do conjunto geral dos seres vivos. Nas ciências humanas, a condição especial do homem tem um destaque inexistente nas ciências naturais. Então, há uma primeira divisão possível entre ciências, as naturais e as humanas. Exemplo de ciências naturais são a física, a química, a biologia, a geologia, a astronomia e algumas outras. Enquanto as ciências humanas seriam a história, a antropologia, a psicologia, a linguística, a economia, a ciência política e assim por diante. Essas ciências têm campos diferentes de estudo, embora existam zonas de superposição. Por exemplo, algumas áreas da psicologia baseiam-se em áreas da biologia, como no caso de certas neuroses provocadas por lesões no cérebro. Também certos estudos de antropologia, ou seja, de pesquisas sobre a organização de certas sociedades humanas, geralmente antigas, exigem contato com as ciências naturais, como por exemplo a geologia. Vou dar um exemplo concreto para mostrar a existência dessa superposição. A história é tipicamente uma ciência humana, o estudo das atividades do homem durante sua presença no universo. Contudo, o pesquisador em história nem sempre pode se restringir à sua própria ciência. Ele precisa lançar mão, às vezes, de dados de outras ciências, como por exemplo a economia. No século XIV, uma grande peste quase exterminou a população europeia. Imagine um historiador tentando analisar as consequências sociais e políticas da epidemia de 1347. Um dado essencial para esse estudo é conhecer a economia da época. Por exemplo, é aceito pelos historiadores que as epidemias e a inflação estiveram relacionadas fortemente durante toda a Idade Média. Contudo, tanto as ciências naturais como as humanas participam de uma propriedade fundamental. O conhecimento científico origina-se dos fatos reais, seja da natureza, do homem, da sociedade, da mente, etc. O que acontece, então, com a matemática? Esta pergunta vem à tona com muita naturalidade. Se o conhecimento científico tem origem nos fatos, na realidade, seja natural ou social, como é que a matemática é uma ciência? A matemática não lida com objetos reais, nem com pessoas, nem com forças, nem com entidades sociais, etc. Ela é uma ferramenta importante em quase todas as ciências, mas seu objeto próprio, específico, não tem nada a ver com os fatos. Quase todos os cientistas aceitam que a matemática é uma ciência. Porém, ela não depende da experiência. Um matemático não precisa fazer observações ou experimentos para justificar suas afirmações. Um matemático puro não precisa de laboratório, oficina, trabalho de campo, ateliê. Os resultados do matemático não dependem do mundo exterior. Para saber que 2 é igual a 1 mais 1, o matemático não precisa observar como físico, nem experimentar como químico, nem pesquisar arquivos como historiador. Será que a matemática não é uma ciência? A matemática é crítica, é metódica e é sistemática. É seriamente estudada nos grandes centros de pesquisa e seria impossível desenvolver a maior parte das ciências sem o seu apoio. Tudo indica que ela deve ser considerada ciência. Isso foi causa de uma divisão quase universalmente aceita no conjunto das ciências. Ciências abstratas, matemática e lógica e factuais, naturais e humanas. As ciências abstratas são também chamadas de ciências formais. Este nome é, inclusive, bem mais usual entre os especialistas. Contudo, eu prefiro usar a palavra abstrata, porque é mais fácil de justificar. As ciências abstratas são abstratas porque lidam com as coisas que não são concretas. Para explicar por que elas são chamadas de formais, eu precisaria entrar em detalhes mais técnicos, que podem aborrecer. Mas se você conhece algo de lógica, já pode concluir o seguinte. As ciências formais, matemática e lógica, trabalham sobre a forma do conhecimento e não sobre o conteúdo. Não acredite que isso é totalmente tranquilo. Existem polêmicas entre filósofos e cientistas sobre a natureza da matemática. Mas são bastante especializadas. Inclusive, não dizem muito a respeito da real atividade do cientista. As chamadas ciências abstratas são a lógica e a matemática. Elas são diferentes das ciências factuais, naturais ou humanas, porque os objetos com os quais trabalham não são entidades do mundo real, que possamos perceber através dos sentidos. Elas não trabalham com fatos. É por isso que não são factuais. Trabalham com ideias. Por exemplo, na física, o cientista precisa fazer observações e experimentos. O leitor sabe também que existe uma área chamada física teórica. na qual o físico submete seus dados apenas a um tratamento matemático. Contudo, os dados que ele processa teoricamente são, por sua vez, fornecidos pela experiência. Vou mostrar um exemplo concreto dessa situação. Você conhece o trabalho dos pesquisadores em física nuclear. Aliás, ninguém pode ignorar as atividades desses caras, já que algum dia poderemos voar pelos ares por conta disso. Bem, eles estudam a energia contida no núcleo atômico. O núcleo é constituído por partículas tão pequenas que é impossível ter acesso direto a elas. Nêutrons, prótons e outras mais raras chamadas párpons, ádrons, etc. Continuamente aparecem novas. Ora, o físico nuclear teórico não faz experimentação. Ele emprega dados já fornecidos pelo físico experimental ou conhecido através de teorias anteriores, da tradição científica precedentes, etc. Por exemplo, ele sabe que a energia, a velocidade, pode ter certas partículas. Trabalhando com esses dados teóricos, ele pode, às vezes, deduzir a existência de uma nova partícula que tem tais e tais propriedades. Isso não significa que mostre sua existência. Ele simplesmente fala que deveria existir, de acordo com a teoria, uma partícula X que complete um certo quadro de partículas já conhecidas ABC. Este trabalho é teórico. Tão teórico quanto o do matemático. Aliás, a matemática é a ferramenta principal para fazer essas deduções. Mas isso também não significa que o físico nuclear faça a matemática pura. Ele está aplicando a matemática a dados físicos, que já foram pesquisados experimentalmente por outras pessoas. Esse é um dos inúmeros problemas em que as ciências abstratas são aplicáveis às ciências factuais. Porém, nas factuais, o apoio último para qualquer afirmação é a experiência, embora o cientista não lide diretamente com ela. Em outras ciências factuais, não é possível a experimentação. Não é possível sempre reproduzir propositadamente os fenômenos da natureza. Um caso típico é a astronomia. Um astrônomo não pode reproduzir no laboratório os fenômenos celestes. No máximo, poderá simulá-los usando esferas e outros objetos como se fossem planetas, mas perdendo propriedades que não podem ser simuladas. Ao reduzir a força entre planetas ou o tamanho deles a uma escala de laboratório, evidentemente haverá propriedades que ficarão de fora. mas mesmo que alguns cientistas não façam experimentação, ele pelo menos observa. O cientista factual usa como fonte de conhecimento dados reais, eventos do mundo físico, biológico ou cultural, inclusive podem ser outras mentes. mas são sempre coisas reais no sentido de perceptuais. Essa necessidade da experiência típica das ciências naturais e humanas é responsável pelo fato de que essas ciências sejam às vezes também chamadas de ciências empíricas. Você ouvirá muitas vezes a palavra empírica como sinônimo de factual. É uma ciência de fatos ou então das experiências dos fatos. Veja alguns exemplos. Se um psicólogo deseja pesquisar a maneira como o menino raciocina em matemática, ele submeterá o menino a testes. Sua fonte de informação são fatos, são os testes que o menino faz, seus resultados, seu comportamento durante os testes. Não é, porém, a matemática. Se o psicólogo estuda a velocidade para somar, ele faz o menino somar 4.127 mais 223 mais 71.892. O assunto do psicólogo não é constatar o resultado dessa soma, como se justifica matematicamente, etc. Seu assunto é, supondo que o resultado esteja certo, determinar a habilidade, velocidade, método, número de erros, etc. do menino para atingir o resultado final. Um psicanalista, ou melhor, um pesquisador da psicanálise, deseja estudar se certas conjecturas sobre o inconsciente são certas. Sua fonte de informação é o conjunto de afirmações proferidas por seus pacientes durante a consulta. Essas afirmações, quaisquer que sejam os assuntos aos quais digam respeito, são fatos. Sua atividade é uma pesquisa empírica, factual. Em matemática, a situação é bem diferente. O matemático não precisa fazer observação nenhuma. não precisa, tampouco, de informação originada no mundo exterior. O único contato do matemático com a realidade é quando ele transmite suas descobertas através da linguagem ou quando aplica seus resultados a outras ciências. Se ele se utiliza da percepção, não é porque seu objeto de estudo seja perceptível. Ele só precisa perceber entidades da linguagem, palavras, sentenças, etc. que o informam sobre seus objetos de estudo. O objeto mesmo é ideal. É um conceito. É só pensável. Devo enfatizar a diferença entre a matemática e sua aplicação em outras ciências. e a matemática. Por exemplo, o IBGE, quando calcula o índice de inflação, utiliza a matemática. Mas seus dados surgem de pesquisas empíricas, onde as fontes de conhecimento são fatos econômicos. A economia, a demografia, a geografia, são ciências factuais. Dos fatos, o estatístico, que é um matemático especializado, restringe-se a colher os dados numéricos, por exemplo, os preços, e a fazer contas com eles. Ou seja, o cientista factual, por exemplo, o economista, estuda o próprio fato, a mercadoria, o custo, a distribuição, o transporte, etc. Quando esses fatos estão traduzidos em números, o estatístico opera com esses números. Ele não se importa com a origem. Ele aplica propriedades matemáticas que são válidas para quaisquer objetos. Para ele, tanto faz se 13% corresponde a preços de bens industriais, de produtos agrícolas ou qualquer outra coisa. É necessário que você saiba com clareza que as sentenças matemáticas puras independem da experiência, embora possam ser aplicadas a fatos do mundo real. Veja outro exemplo. Todos nós sabemos que 2 mais 3 é igual a 5. Contudo, um matemático pode pretender uma demonstração, uma justificação que essa sentença é verdadeira, de que ela é um teorema aritmético. Você pode achar ridícula essa pretensão, pois a afirmação é muito evidente. Mas o matemático, como qualquer cientista, sempre quer justificar, e sua maneira de justificar é a demonstração. Além disso, existem verdades matemáticas cuja evidência está muito longe de ser tão clara assim. para provar que 2 mais 3 é igual a 5, não posso lançar a mão de nenhum recurso experimental. Não adianta contar dois conjuntos, um com duas maçãs e outro com três mamões, e verificar depois que tenho cinco frutas. Eu estou falando da propriedade do número 2, que, somando com a do número 3, dá o número 5. É uma propriedade abstrata, e não depende de nenhuma experiência particular. É aplicável às maçãs, a homens, a objetos químicos ou físicos, etc. Mas ela mesma é uma propriedade matemática, conceitual, independente de qualquer ciência factual. O número, então, é um objeto abstrato. O físico usa números em relação com certas grandezas. Ele fala de 3 kg, de 220 volts, etc. Mas o número mesmo é abstrato, e só existe como um objeto ideal. Vamos ver mais um exemplo desse caráter abstrato da matemática. Vou utilizar o caso da geometria, na qual, como às vezes é possível desenhar os objetos, a gente tem menos confiança no caráter abstrato. Com efeito, se eu posso desenhar um triângulo, ele não é tão abstrato assim. Eu posso desenhá-lo sobre um papel, e ele é tão físico, aparentemente, quanto qualquer objeto material. Não é bem assim. Vou mencionar um exemplo histórico muito conhecido, o Teorema de Pitágoras. Se tivermos um triângulo com um ângulo reto, chamamos hipotenusa ao lado oposto ao ângulo reto. Em nosso desenho, é o lado A. Os outros dois lados são B e C. O Teorema de Pitágoras afirma que A² é igual a B² mais C². Ou seja, elevando ao quadrado o comprimento da hipotenusa, obtenho o mesmo resultado que elevando ao quadrado cada um dos outros dois lados, A e B, somando-os. O que seria uma prova matemática disso? Se eu acho que o triângulo é o que desenhei sobre o papel, então seria suficiente medir os comprimentos dos três lados e fazer as contas. 1, B vezes B. 2, C vezes C. 3, somar os dois valores anteriores. 4, calcular A vezes A. Esse último valor deve ser igual ao obtido no passo 3. Mas o conceito de figura geométrica não é um conceito físico. O que eu desenhei no papel, aliás, o que desenhou o desenhista da editora, é um modelinho físico, um exemplo particular, concreto. Mas o triângulo no sentido matemático é constituído por segmentos, pontos e ângulos, que são objetos abstratos, ideias, tão ideias quanto os números. A diferença com a aritmética é que temos uma forma de representação. Mas ainda, a maneira de provar o Teorema de Pitágoras é fazer uma demonstração. Se não fosse assim, você poderia me perguntar, como é que eu sei que se desenhar outro triângulo vai dar no mesmo? Temos, então, um critério inicial para marcar a diferença entre ciências abstratas e factuais. As ciências factuais, naturais e humanas, dizem respeito a objetos reais, empíricos, perceptíveis. Os objetos da matemática e da lógica são ideias, abstrações, objetos mentais. Ciências factuais. As ciências factuais são as ciências cujos objetos são fatos, fenômenos ou situações reais. A ciência que estuda os fenômenos elétricos é uma ciência factual, porque seu assunto são certos fatos, correntes elétricas, cargas, elétrons. A biologia ocupa-se de células, tecidos, organismos, etc. E, portanto, também é uma ciência factual. Mas nem todas as ciências factuais têm como objeto de pesquisa apenas os fenômenos naturais, físicos, químicos e biológicos. Outras ciências se preocupam com os fatos sociais, psicológicos, etc., que, embora também estejam no mundo real, são pertinentes às atividades humanas. É um hábito entre os filósofos da ciência diferenciar as ciências factuais em duas grandes áreas, as ciências naturais e as ciências humanas. Cada uma dessas áreas tem propriedades específicas, as quais implicam que os métodos, as técnicas particulares e os estilos de pesquisa nas duas áreas não sejam os mesmos. Todavia, ambas, as naturais e as humanas, têm muitos elementos em comum, o que justifica considerá-las em conjunto, separada das ciências abstratas. As ciências humanas e naturais têm, entre outras, as seguintes propriedades comuns. Seus objetos são reais, têm existência independente de nossa mente e suas características são perceptíveis aos sentidos. Nem sempre podem ser percebidos diretamente. Às vezes, precisamos de aparelhos extremamente sofisticados no caso de objetos muito pequenos. Por exemplo, precisamos de um microscópio eletrônico. Outras vezes, a percepção deve ser ajudada por instrumentos mais comuns, como telescópio, etc. É certo que algumas propriedades não são acessíveis aos sentidos, nem mesmo usando aparelhos especiais. nem o microscópio permite ver, ouvir ou sentir certas formas de energia. Mas existem maneiras de deduzir a presença de energia num corpo de maneira indireta. Não medimos diretamente a energia de um núcleo atômico, mas sabemos que ela existe e conhecemos o seu tamanho de sua força, observando as catástrofes produzidas pelas explosões nucleares. Não é certo, porém, que todas as propriedades dos objetos estudados pelas ciências factuais sejam perceptíveis. É comum na teoria atômica haver propriedades de partículas que não são acessíveis aos nossos sentidos, como o que os físicos chamam de spin. Mas é certo que todas essas propriedades têm sua origem em objetos reais e que propriedades que não podemos perceber às vezes podem ser estudadas de maneira indireta. De qualquer maneira, a diferença entre as ciências factuais e as abstratas é muito rígida. Os objetos das ciências factuais e suas propriedades, ainda que sejam propriedades muito misteriosas e dificilmente acessíveis, dependem de nosso contato com a realidade de nossa experiência. É por isso que, em muitos textos, encontramos o termo ciência empírica para indicar a ciência factual. Com efeito, empírico é uma palavra de origem grega, empiria, que significa experiência. Também, os procedimentos utilizados pelo cientista factual são inteiramente diferentes dos empregados pelo cientista abstrato. A única coincidência é que os dois, o matemático e o cientista de fatos, usam a dedução. Todavia, para o matemático, a dedução é o único método e o cientista factual usa muitos outros. Também é certo que algumas maneiras de pesquisa em ciência abstrata são parecidas com as usadas em ciência factual. Mas isso está mais relacionado com os aspectos psicológicos da pesquisa. Por exemplo, as duas devem fazer conjecturas, se auto perguntar se certas afirmações são verdadeiras ou falsas, procurar caminhos para resolver certos problemas. Mas, as diferenças de procedimentos entre o matemático e o cientista factual são maiores do que as semelhanças. Por exemplo, o cientista factual precisa de critérios para observar os fatos e escolher aquelas propriedades que possam ser interessantes para seus propósitos. Deve fazer avaliações sobre os dados fornecidos pela realidade. Quando os dados recolhidos são quantitativos, o cientista precisa medir. Exemplo, um biólogo observa a evolução de uma certa bactéria, mas um físico experimental pode medir a intensidade de uma fonte de luz. O cientista factual não apenas observa os fatos e registra os dados obtidos. Também com frequência tenta reproduzir artificialmente os fatos observados. Esse processo é a experimentação. O cientista enuncia certas conjecturas ou suposições sobre a realidade. O pai da física Isaac Newton supôs que todos os corpos do universo se atraíam reciprocamente. Essas conjecturas devem ser testadas. O teste das afirmações científicas é um aspecto crucial da pesquisa científica. Todavia, devemos admitir que há uma forma de teste nas ciências abstratas. Depois que o matemático demonstra um teorema, com frequência ele percorre os passos da demonstração para conferir se ela foi feita corretamente. Contudo, esse é apenas um teste mental. Teste no sentido de comparação com os fatos reais. É algo próprio e privativo das ciências factuais. De agora em diante, vamos omitir o qualificativo factual, sempre que usarmos as palavras ciência, cientista e outras correlatas. Estaremos falando estritamente das ciências factuais. Eis um resumo das características específicas das ciências factuais. A ciência elabora o conhecimento a partir dos fatos. Estes podem ser fatos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, etc. Mas são sempre fenômenos do mundo real. O conhecimento científico depende da realidade e, portanto, é suscetível de modificação à medida que nosso conhecimento da realidade vai se aperfeiçoando. Os sistemas científicos, chamados de teorias, tentam explicar a ocorrência de fatos passados e predizer a ocorrência de fatos futuros. As teorias científicas tencionam atingir certa confiabilidade. É frequente dizer que a ciência aspira à verdade. Embora a verdade seja difícil de alcançar, as teorias pretendem se aproximar dela tanto quanto possível. Ciências humanas As ciências humanas também são ciências factuais, mas não se ocupam dos fenômenos puramente naturais. O interesse dominante nas ciências humanas são os fenômenos e atividades relacionadas com o homem, a cultura, a sociedade e os elementos que fazem parte da comunicação, como a linguagem. O interesse pela atividade própria do homem é tão velho quanto o interesse pela natureza. Os antigos gregos estudaram os planetas, os fenômenos meteorológicos, os corpos físicos, os organismos biológicos e as propriedades da terra, mas também se interessaram pela política, a linguagem, a organização social e até a economia. Apesar disso, é só no século passado que se começa a falar em ciências do homem, às vezes também chamadas de ciências da cultura, e em tempos mais recentes ciências sociais. Ainda que a preocupação pelo homem fosse muito velha, até o século passado era pouco que se estudava de um ponto de vista científico. A maioria dos pensamentos sobre o homem, a história, a cultura e a sociedade eram de caráter exclusivamente filosófico ou religioso. É só depois da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 que começam a aparecer as disciplinas que estuda o homem com as características que hoje reconhecemos as ciências. Disciplinas tais como a sociologia ou a psicologia só em tempos bastante próximos ganham crédito acadêmico e são lecionadas nas universidades e pesquisadas nos centros de pesquisa. Como as duas áreas, a das ciências naturais e das ciências humanas, são ciências factuais, parece necessário explicar o porquê da divisão. O motivo não poderia ser apenas o fato de elas terem diferentes campos de aplicação ou de se preocuparem por objetos diferentes. Por exemplo, o homem é estudado também pelas ciências naturais. Com efeito, a biologia analisa as propriedades do homem considerado como um elemento da espécie animal. A química também se interessa por propriedades humanas. Isso é bem evidente quando nos submetemos a análises químicas para testar o estado de nossa saúde. A divisão entre os dois campos está definida pela natureza de umas e outras estudam. Que umas e outras estudam. Por exemplo, não há nenhuma ciência da natureza dedicada ao estudo dos conflitos sociais, dos hábitos de tribos, clãs, grupos familiares, etc., da direção da história e de outros problemas específicos do homem. Essas propriedades específicas das ciências humanas têm algo diferente das propriedades relevantes para as ciências naturais. O homem é um ser pensante e afetivo. Ele tem uma forma superior de inteligência, tem emoções que influem em suas atividades e tem a capacidade de transformar o mundo. O homem não é um objeto passivo, como as forças, a energia, a luz, as células, os planetas ou outras entidades que fazem parte das ciências naturais. Há uma consequência extremamente importante desse caráter voluntário e inteligente da ação humana. É que as atividades humanas são bem mais difíceis de predizer. Um astrônomo pode predizer com exatidão quando terá lugar o próximo eclipse do sol. Pelo contrário, ninguém pode predizer nem com uma aproximação razoável quando acontecerá uma nova guerra mundial. Como ciências, as humanas são novas. Faz pouco tempo que a comunidade científica admitiu que os fenômenos humanos podem ser tratados também cientificamente. todavia, é necessário ter muita precaução. Não devemos pensar que as ciências naturais e as humanas, apesar de terem pontos de contato, são idênticas, o homem e a sociedade não são mecanismos. E não seria correto tentar aplicar-lhes exatamente as mesmas técnicas que usamos no estudo da natureza. inclusive, muitos cientistas acham, pensam que razoavelmente, que nem mesmo existe um método comum aos dois campos. Mas este é um ponto polêmico do qual pouparemos o leitor. Algumas ciências humanas têm relações bastante estreitas com as naturais. É, por exemplo, o caso da economia, onde muitas leis parecem tão exatas como as leis físicas, e aceitam até um tratamento matemático. Mas a diferença entre os dois campos existe e a tendência a unificá-los faz parte de uma tradição filosófica, o positivismo, que está em absoluta decadência. Ciências factuais Naturais Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia, Meteorologia. Humanas Sociologia, Antropologia, Política, História, Economia, Linguística, Psicologia, etc. Ciências Abstratas Lógica, Matemática. Zona de Superposição Relações e Influências Lógica, Matemática, Linguística, Informática, Informática, Ciências em Mas a Ciência Procura Verdade, Ainda que por Outros Caminhos, Muitas Preocupações Humanas, Políticas, Religiosas, Técnicas, Que estão Também voltadas Para Essa Procura, Mas o que a Ciência Tenta com Maior Empenho É organizar Essas Verdades Em Sistemas, Em Conjunto de Afirmações Relacionadas. Por Exemplo, Todos Nós Possuímos Uma Série De Conhecimentos Sobre Os Fatos Da Natureza As Forças, O Movimento E Assim Por Diante. Qualquer Motorista Sabe Que, Se Ele Precar Bruscamente O Carro, Seu Corpo Será Empurrado Para A Frente. Todos Nós Sabemos Que A Terra Gira Em Torno Do Sol. Todavia, Para Quem Não Estudou As Ciências, Esses Dois Fenômenos Parecem Independentes. Qual A Relação Entre A Rotação Da Terra E As Forças Que Atuam Dentro De Um Carro? O Físico Pode Dar Uma Resposta. De Fato, Os Dois Fenômenos São Consequência Das Leis Que Regem A Chamada Dinâmica Dos Corpos. Uma Das Razões Pelas Quais O Cientista Pode Relacionar Fragmentos De Conhecimento Que Para Nós Parecem Isolados É A Maneira Pela Qual Esses Conhecimentos Foram Obtidos O Cientista Aspira A Organizar Seus Conhecimentos Em Sistemas Por Sua Vez Deseja Que Suas Afirmações Sejam Verdadeiras Contudo Nem Sempre Nossas Afirmações São Totalmente Verdadeiras Por Exemplo Os Antigos Pensavam Que O Sol Girava Em Torno Da Terra Depois Soube Que A Terra Girava Em Torno Do Sol Ou Seja O Conhecimento Científico Pode Variar E Sua Verdade Pode Ser Modificada Uma Das Características Da Ciência Que Permite Organizar Comparar Seus Enunciados Testar Suas Verdades É A Existência De Um Método A Ciência Tem Um Conjunto De Procedimentos Organizados Para Obter Compilar Relacionar E Testar Seus Resultados A Visão Clássica Do Método Os Antigos Procuravam Métodos De Natureza Diversa Métodos Para Demonstrar A Verdade De Sentenças Para Construir Figuras Geométricas Para Resolver Problemas De Álgebra E Assim Por Diante No Século XVII O Filósofo Francis Bacon Pai Do Chamado Empirismo Inglês Escreveu Um Livro Chamado Novum Organum O Filósofo Grego Aristóteles Tinha Redigido Uma Obra Gigantesca Que Depois De Sua Morte Foi Denominado Organum O Instrumento Da Ciência Essa Obra Expunha Essencialmente Os Princípios Da Lógica Mas Também As Aplicações Da Lógica Às Ciências Durante Os Séculos XIII E XVI Aproximadamente Era Frequente Pensar Que O Método Mesmo É Uma Palavra Originada Em Experiência Bacon Como Um Dos Métodos As Premissas Todo Paulista É Brasileiro É Brasileiro Então Todo Paulistano É Brasileiro Passamos Passamos De Uma Premissa Que Fala De Todos Os Paulistas A Uma Conclusão Mais Particular Que Fala Apenas Dos Paulistas Da Cidade De São Paulo A Indução Faz O Caminho Inverso Um Dos Exemplos Mais Típicos De Indução Propostos Por Bacon Foi O Da Indução Enumerativa Que Consiste No Exame Caso A Caso De Certas Propriedades Depois Ele Tira Uma Conclusão Para A Totalidade Desses Objetos Por Exemplo Observamos Que Os Morangos Maduros De Várias Fazendas São Sempre Vermelhos Então Enumeramos Os Morangos Da Fazenda A São Vermelhos Os Morangos Da Fazenda B São Vermelhos E Assim Por Diante Supondo Que Examinamos Uma Grande Quantidade De Vasos De Casos Usamos As Sentenças Individuais Como Acima A Maneira De Premissa E Tiramos Uma Conclusão Geral Todos Os Morangos São Vermelhos É Evidente Que Esse Método De Indução Enumerativa É Muito Frágil É Fácil Nos Convencermos De Que Nosso Exame Dos Morangos Não Impede Que No Futuro Apareçam Morangos Amarelos Ou Azuis A Preocupação Pelo Método Científico Pela Procura De Um Método Preciso Para Alcançar A Verdade Na Ciência Transforma-se Num Tema Dominante Depois Da Primeira Guerra Mundial Por Volta De 1930 Na Europa Central Especialmente Em Viena Mas Também Em Berlim Praga E Outras Cidades Aparece Um Movimento Filosófico Que Ainda Hoje Exerce Alguma Influência O Positivismo Lógico Dentro Desse Movimento A Principal Escola Foi O Círculo De Viena Os Positivistas Lógicos Estavam Animados Por Um Especial Empenho Em Fornecer A Ciência Um Método Muito Completo E Rigoroso Que Tornasse Possível Se Aproximar Da Exatidão Usual Por Exemplo Na Matemática Eles Propuseram Um Programa Para A Construção Da Ciência Do Qual Algumas Exigências Eram As Seguintes A Linguagem Para Expressar As Teorias Científicas É A Da Lógica E Da Matemática A Origem Do Conhecimento Científico É A Percepção Depois De Obtido Os Primeiros Dados Através Dos Sentidos Cabe Ao Cientista Desenvolvê-los Com A Ajuda Da Matemática E Da Lógica Para Saber Se Uma Expressão Científica É Verdadeira Ou Falsa Devemos Colocá-la Em Contato Com A Experiência E Submetê-la A Testes Quando Não É Possível Fazer Isso Com A Sentença Deve-se Fazer Com As Consequências Tanto As Ciências Humanas Quanto As Naturais Podem Ser Tratadas Pelo Mesmo Método A Análise Lógica Da Linguagem Na Qual Estão Expostas As Teorias Científicas Permite Unificá-las De Maneira Que Exista Um Único Método Para Todas As Ciências Observe Que Essa Formulação Da Ciência Feita Pelos Positivistas É Muito Rígida Eles Exigem Que A Forma Externa De Qualquer Ciência Natural Ou Humana Seja Tão Exata E Rigorosa Quanto A Das Ciências Matemáticas Contudo A Proposta Dos Positivistas Encontrou Muitos Obstáculos E Foi Sendo Gradativamente Abandonada Ou Pelo Menos Enfraquecida Apesar Disso O Espírito Positivista Lógico Está Ainda Presente Em Alguns Filósofos Da Ciência Do Pós Segunda Guerra Como Karl Ampel Ernest Nagel E Karl Popper O Ponto De Vista Sustentado Por Esses Autores Embora Existam Diferenças Entre Eles É Aceito Com Certas Reservas Por Muitos Especialistas Vou Chamar Esse Ponto De Vista De Visão Clássica Do Método No Entanto Outros Filósofos Bem Mais Atuantes E Respeitados Em Nossa Época Por Exemplo Thomas Kuhn E Paul Feyer-Rabend Da Universidade Da Califórnia Nos Estados Unidos Acham Que Não É O Método O Que Realmente Caracteriza A Ciência Para Eles Conhecer O Que É Ciência Significa Conhecer Sua História Contudo Vamos Falar Um Pouco Da Visão Clássica Do Método Vamos Considerar Dois Aspectos Do Método Aquele Mais Relevante A Descoberta De Fatos Científicos E Aquele Relativo A Justificação De Teorias Científicas Métodos De Descoberta Aceita-se Usualmente Que A Atividade Científica Está Dividida Em Duas Áreas Uma Na Qual O Cientista Obtém E Descobre Seus Resultados Chamada Área De Descoberta Outra Na Qual Tenta Justificar O Que Foi Descoberto Na Anterior A Área De Justificação Por Exemplo Um Biólogo Procura A Causa De Uma Doença Na Área De Descoberta Seu Trabalho É O Seguinte Selecionar Uma Quantidade Razoável De Casos De Doença Analisar Os Sintomas Registrar Os Problemas Que Os Doentes Apresentam Febre Dor De Cabeça Etc Medir Os Fatores Que Possam Ser Tratados Quantitativamente Pulsações Por Minuto Graus De Febre Etc E Assim Por Diante A Área Da Descoberta Não Está Restrita Ao Pesquisador Isolado Ele Pode Trocar Informações Com Outros Colegas Consultar Arquivos Comparar Casos Relatados Em Periódicos E Manter Atividades De Cooperação As Etapas Do Método Na Área Da Descoberta São Geralmente Observação Registro De Dados Medição Comparação De Descrições Etc Contudo Essas Observações Não São Irracionais Por Exemplo Talvez Muitos Doentes Tenham Febre Alta Mas Outros Não Dever-se-á Então Estudar Se Essa Febre É Produzida Pela Doença Ou Se Por Acaso Estes Pacientes Estão Também Atacados Por Outros Problemas De Saúde Findo Provisoriamente Findo Provisoriamente Todo Esse Processo Findo Provisoriamente Todo Esse Processo O Cientista Faz Um Cadastro Com Os Dados Recolhidos Sistematiza Esses Dados E Tira Mesmo Que Precariamente Conclusões Formula O Que Se Chama Uma Conjectura Ou Hipótese Por Exemplo A Doença É Produzida Por Uma Bactéria Embora Ainda Provisória Essa É Uma Descoberta O Fator Que Produz Essa Doença É Uma Bactéria Mas A Pesquisa Não Acaba Aí O Agente Poderia Ser Um Bacilo E Não A Bactéria É Necessário Justificar Essa Afirmação O Biólogo E Sua Equipe De Trabalho Estudam Casos Parecidos Que Já Se Conhecem Verificam Que Na Maioria Dos Casos Estudados O Agente Produtor Da Doença É Com Efeito Uma Bactéria Todavia Em Outros Casos Se Desconhece A Causa Mas O Cientista Pode Deparar Com O Fato De Que Não Há Uma Teoria Teoria Nenhuma Que Apoie As Suas Descobertas Então Para O Fim De Justificar Suas Conjecturas Ele Estuda Ainda Demais Dados Ele Precisa Ele Precisa De Mais Dados Deve Portanto Voltar Aos Fatos E Fazer Novos Testes Agora Com Algumas Conjecturas Volta Para A Área De Descoberta E Estuda De Novos Fatos Provavelmente Ele Já Não Faça Só Observações Passivas Talvez Modifique As Condições Em Que Ocorrem Os Fatos Para Fazer Observações Planejadas Essa Modificação Propositada Dos Fatos É O Que Se Chama Experimentação Por Exemplo Os Cientistas Tinham Observado Os Sintomas Da Doença E Atribuíam A Sua Aparição A Certa Bactéria Agora Observam Novamente Os Pacientes Mas Submetendo-os A Certas Modificações Como Dar-lhes Um Remédio Que Deveriam Enfraquecer Essa Bactéria Eles Estão Experimentando Nosso Exemplo Mostra Que A Área De Descoberta E A De Justificação Estão Teoricamente Separadas Mas Permanecem Numa Interação Real Existe Na Prática Um Contato Dinâmico Entre Os Métodos Típicos De Cada Uma Das Áreas A Da Descoberta E A Da Justificação Todavia Essa Diferenciação Nas Duas Áreas É Muito Útil De Fato Existem Aspectos De Métodos Científicos Que Estão Muito Mais Relacionados Com A Área De Descoberta E Outros Que Estão Com A Área De Justificação Quando Um Cientista Pretende Fazer Uma Pesquisa Começa Com Uma Certa Bagagem De Conhecimentos Na Ciência Contemporânea Já Não Existe Pesquisa Isolada Mesmo A Pesquisa Individual Está Baseada Numa Formação Anterior Que O Cientista Já Traz Ou Seja O Contato Do Cientista Com A Realidade Não É Absolutamente Ingênuo Ele Traz O Que Se Chama Um Marco Teórico O Cientista Conhece Outras Teorias Outras Pesquisas Outras Pesquisas Resultados Anteriores Que No Final Criam Certos Pressupostos Ou Expectativas Sobre O Que Ele Espera Descobrir Por Exemplo Imagine Um Economista Interessado Na Análise Da Inflação Brasileira Para Obter Resultados Novos Ele Deve Dirigir-se Aos Fatos Consultar Os Dados Do Banco Central As Estatísticas E Descobrir Essa É A Parte De Seu Método Relacionada Com A Área De Descoberta Contudo Ele Também Precisa De Certos Pressupostos De Um Conjunto De Dados E Conhecimentos Anteriores Que Fazem Parte De Seu Marco Teórico Por Exemplo Ele Sabe Que Uma Causa Histórica Fundamental Em Quase Toda Inflação É A Dívida Externa Também Sabe Que É Necessário Examinar A Relação Preços E Salários Que Deve Ponderar Exatamente A Influência Do Déficit Público Usualmente Exagerada Por Interesses Não Científicos O Estado Da Balança Comercial E Assim Por Diante Ele Precisa De Informações Sobre As Leis Gerais Que Vigoram Numa Economia Capitalista Mas Também Deve Conhecer Os Fatores Específicos Próprios Da Inflação Brasileira O Primeiro Passo Então Da Pesquisa Científica É A Observação A Observação É Um Elo Na Cadeia Do Método Científico Aliás Em Geral O Primeiro Contudo Essa Observação Está Antecedida Por Informações Teóricas Que Nem Sempre Mas Com Certo Mas Com Certa Frequência Indicam A Pesquisador Quais São Os Fatos Que Deve Observar A Observação É Comum A Todas As Ciências Factuais Tanto Naturais Como Humanas Independe De Ser Possível Ou Não A Experimentação Por Exemplo Em Astronomia Não Existem Condições Técnicas Para Reproduzir Num Laboratório Os Movimentos Estelares Porém Sempre É Possível Observar Nem Sempre A Observação É Direta Um Sociólogo Pode Observar Um Conflito Social Como Testemunha Direta Dele No Local Onde O Conflito Se Produz Porém Outras Vezes Observamos Os Fatos Através De Relatos Fontes Ou Documentos Nos Quais Eles São Descritos Em Certos Casos Para Observar Fenômenos Precisamos De Telescópios Microscópios E Outros Aparelhos Que Refinam Nossa Percepção Existem Ainda Formas De Observação Mais Indiretas Mais Indiretas Uma Célula Pode Ser Observada Com Um Microscópio Mas Certas Partículas Interiores Ao Átomos Não Podem Ser Observadas Com Nenhum Aparelho Então O Único Recurso É A Observação Indireta Por Exemplo Podemos Aceitar Que Uma Partícula Passou Por Um Certo Local Com Uma Forte Energia Porque Ela Deixou Um Traço Num Filme Fotográfico A Observação Dos Fenômenos Precisa Ser Registrada O Cientista Anota Os Resultados Seja Numa Folha De Papel Seja Num Disquete De Um Computador Seja Numa Fita Magnética De Um Gravador De Som Ou Por Qualquer Outro Meio Às Vezes O Resultado De Uma Observação É Puramente Qualitativo Não Tem Nenhuma Propriedade Que Possa Ser Medida Por Exemplo Um Psicanalista Observa Os Sintomas De Seus Pacientes E Os Classifica Em Quatro Categorias Histéricos Paranoicos Fóbicos E Depressivos Aí Não Há Nenhuma Quantidade Mas Simplesmente Propriedades Qualitativas Em Muitas Outras Ciências Especialmente As Naturais Há Muitas Observações Que Conduzem A Resultados Mensuráveis Ou Seja Quantitativos Por Exemplo Um Cientista Nuclear Observa Vários Corpos Expostos À Radioatividade E Quer Registrar O Nível De Radiação Atingido Ele Poderá Expressar Esses Dados Através De Certas Quantidades Que Medem A Radiação A Medição É Um Passo Normal No Método Científico Embora Pode Ser Omitido No Registro De Dados Apenas Qualitativos Mas Nem Sempre A Medição É Exata Com Efeito Existe Um Grau De Erro Experimental Que É A Diferença Entre O Que Medimos E O Valor Real Da Grandeza A Ser Medida Além Da Observação Espontânea Existe Uma Observação Feita Sobre Fenômenos Especialmente Provocados Isto É Isso É O Que Se Chama Observação Experimental Por Exemplo Em 1986 Um Oncologista Argentino Observou De Maneira Espontânea Que Uma Substância Extraída Da Cobra A Crotoxina Destruía Células Cancerígenas Aconteceu Por Acaso Quando O Veneno Da Cobra Entrou Num Tubo De Ensaio Contendo Essas Células Então Ele Pensou Que Isso Poderia A Ajudar A Aliviar Os Efeitos Do Câncer Em Doentes E Começou A Experimentar Com Ratos Ele E Sua Equipe Administravam A Crotoxina Em Ratos Com Câncer Essa Observação Essa Observação Era Experimental Já Que Foi Feita Propositadamente E Foi Planejada Pode-se Observar Então Observar Experimentalmente Que Numa Quantidade Grande De Casos A Crotoxina Produzia Um Retardo Significativo Nos Efeitos Do Câncer Ou Pelo Menos Produzia Certo Alívio Nota De Rodapé O Exemplo É Real Essa Equipe De Cientista Vinculada A Universidade De Buenos Aires Foi Foi Demitida E Seus Membros Abandonaram O País Devido A Pressão De Grupos Políticos Vinculados A Fabricação De Analgésicos E Remédios Específicos Para O Câncer E Dos Lobbys De Oncologistas Depois De Observar Extrair Dados Medir Ou Registrar Os Resultados Obtidos O Cientista Ordena Estuda E Compara Os Seus Resultados O Cientista Deve Selecionar Os Dados Que Pareçam Relevantes Para Sua Pesquisa E Deixar Fora Os Que Não Influem No Fenômeno Estudado Por Exemplo Um Linguista Pretende Conhecer De Que Maneira Uma Tribo De Índio Tupis Usa Certas Palavras Temporais Como Ontem Amanhã Etc Podem Ser Relevantes Para Sua Pesquisa Os Hábitos Da Tribo As Suas Atividades Suas Obrigações Quanto Ao Trabalho A Periodicidade Com Que Executem Suas Tarefas Etc Por Outro Lado Irá Ignorar Por Serem Irrelevantes Dados Como A Altura Média Dos Membros Dos Membros A Tribo A Cor Dos Olhos O Tipo De Alimentação Etc Quando Possível A Experimentação É Fundamental Por Exemplo Um Cientista Pode Medir A Velocidade Do Som No Ar Se Não Fizer Nenhuma Experimentação Ele Pode Pensar Que O Ar Tem A Mesma Velocidade Em Quaisquer Meios Ora Se Ele Produzir Uma Atmosfera Artificial De Hidrogênio Poderá Constatar Que A Velocidade Do Som Nesse Meio É Diferente Todos Os Dados Recolhidos Têm O Apoio Da Experiência É O Chamado Apoio Empírico Se Juntarmos Os Dados Obtidos Observando O Mundo Os Fatos Observados São Os Que Apoiam Os Dados Obtidos Ou Seja Fazem-se Responsáveis Por Eles Mas A Ciência Não É Simples Procura De Dados O Cientista Visa Formular Leis E Organizar Leis Em Teorias Ele Sabe Que Um Copo de Vidro Quebra Mas Quer Saber Qual É A Lei Que Explica O Fato Além Disso Pretende Ter Uma Teoria Que Permite A Formulação Da Lei Os Métodos Que O Cientista Usa Para Elaborar Racionalmente Seus Dados Estão Na Outra Área O Da Justificação Métodos De Justificação Suponha Que Depois De Um Grande Conjunto De Observações Uma Equipe De Sociólogos E Cientistas Políticos Enuncia A Seguinte Conjectura Nos Momentos De Crise Econômica As Classes Médias Tendem A Posições De Ultradireita Como Será Que Eles Puderam Extrair Essa Conclusão? É Muito Controvertido O Método Pelo Qual O Cientista Tira Conclusões Gerais De Fatos Particulares Para Muitos É A Indução Todavia Essa Indução Nem Sempre É Tão Simples Como A Indução Enumerativa De Bacon Pois Possui Um Estilo Similar O Sociólogo Observa Por Meio De Exemplos Que A Classe Média Alemã Em 1920 A Classe Média Argentina Nos Anos 70 Etc Perante A Crise Econômica Começaram A Tornar-se Fascistas Ele Passa Então A Conclusão Geral Toda Classe Média De Qualquer País Reage Perante A Crise Econômica Tendendo Ao Fascismo Para Outros Filósofos A Indução Não Existe O Que Acontece É Que O Cientista Defrontando-se Com Muitos Casos Particulares Imagina Subtamente Uma Conjectura Nos Exemplos Acima A Conjectura É Que As Crises Econômicas Empurram As Classes Médias Em Direções A Pontos De Vistas Fascistas Ou Seja Ele Não Induz A Conjectura Dos Fatos Mas Inventa Ou Descobre Conjecturas Esses Fatos São Apenas Motivações Psicológicas Para O Surgimento Das Conjecturas Essa Filosofia Do Método Que Rejeita A Indução Teve Grande Sucesso Durante Os Anos 60 Talvez Devido A Grande Propaganda Que Muitos Cientistas E Filósofos Fizeram De Um Dos Seus Principais Defensores O Filósofo Karl Popper Todavia Poucos Filósofos Sérios Negam A Indução Pelo Contrário Nos Últimos Anos Todos Os Pontos De Vista Convergem Para Salientar A Relevância Da Indução Na Vida Científica As Conjecturas Obtidas Por Indução Ou Por Qualquer Outro Método São As Chamadas Hipóteses Uma Hipótese Científica É Um Enunciado Geral Sobre Uma Classe De Fatos Por Exemplo O Médico Alemão Koch Achava Que A Tuberculose Era Produzida Por Um Bacilo Que Hoje É Chamado De Bacilo De Koch Na Observação De Fatos Particulares Ele Anunciou Uma Hipótese Geral A Tuberculose É Produzida Por Um Bacilo Essa Afirmação É Geral Pois Não Está Se Referindo A Um Caso Particular De Tuberculose Mas A Todos Os Casos Existentes Inclusive A Todos Os Casos Possíveis Então O Que O Cientista Precisa Justificar Na Chamada Área De Justificação Da Atividade Científica É A Aceitação Ou Rejeição De Uma Hipótese Uma Hipótese Aceita É A Hipótese Que Seja Porque Foi Fortemente Testada Seja Porque Está Apoiada Por Outras Afirmações Tem Uma Grande Chance De Ser Verdadeira As Hipóteses Verdadeiras Chamam-se Leis Científicas As Leis Constituem O Coração Das Teorias Científicas Além Disso Elas Servem Para Explicar Por Que Acontecem Certos Fatos E Para Predizer Fenômenos Futuros Por Exemplos A Queda A Revisão A Revisão A Muito Boca A 번 A Tire A Conferencia Que As Leis Científicas As duas áreas, descoberta e justificação, não estão isoladas, têm uma forte interação recíproca. Quando o cientista começa uma pesquisa empírica na área da descoberta, tem consigo alguns elementos teóricos que lhe foram oferecidos pela tradição científica. Eles podem ser considerados componentes da área de justificação de outras teorias. Embora na pesquisa empírica, observação, medição, registro, experimentação, o cientista age apenas no campo da descoberta, muitas decisões que ele toma estão condicionadas pela área de justificação da sua ciência. Por sua vez, quando quer justificar uma hipótese já formulada, ele deve interagir não apenas com outras hipóteses. Ou leis, mas também com a fonte empírica de seus conhecimentos, a realidade. Nossa descrição do método científico é a usualmente aceita na filosofia da ciência nos anos 60. Atualmente, apareceram autores como Thomas Kuhn, Paul Furman Band, estes da Universidade da Califórnia, e muitos outros que consideram que não adianta estudar unicamente o método da ciência. Sua ideia é de que a imagem da ciência é fornecida pela história da ciência, por certas condições que dizem respeito à pesquisa científica, etc. E não apenas por sua imagem atual. Hoje, essas concepções são as mais prestigiosas e respeitáveis. Contudo, queremos que você saiba qual é a noção clássica da ciência, já que, em quase toda a sua atividade cultural, vai se defrontar com esse ponto de vista mais tradicional. Vou satisfazer sua curiosidade, mencionando alguns dos pontos de vista que eu chamei de tradicionais. Esses pontos de vista, embora tendo perdido força nos grandes centros de pesquisa, são ainda muito valorizados nos manuais de divulgação, nos cursos de metodologia da ciência e em muitas outras áreas. Além disso, essas perspectivas mais clássicas tiveram mérito. Foram as que encorajaram a pesquisa nessa área, que promoveram debate e que estimularam muitas pessoas a saber o que era realmente a ciência. Uma delas é o chamado de positivismo lógico. O leitor se lembra de que, nas primeiras seções desse livro, fiz uma descrição, talvez muito superficial, do programa dos positivistas em Viena, em Berlim, etc. O positivismo teve grandes méritos. Seus autores conheciam muita ciência, muita lógica, muita matemática. Podiam falar com a autoridade de seus campos de trabalho. Todavia, o positivismo não logrou sustentar suas pretensões de dar um método geral para a ciência. Era uma tarefa muito ambiciosa. E o conhecimento científico é complexo demais. Do positivismo, surgiram alguns autores que tiveram grande influência depois. A maioria deles se afastou das rígidas normas positivistas. Isso foi bom, porque mostrou maior tolerância. Mas também o nível de suas teses caiu. O mais conhecido dos pós-positivistas é Karl Popper, cidadão britânico de origem centro-europeia. Escreveu vários livros sobre o método científico, que tiveram grande influência a partir de 1930. Para as primeiras doutrinas de Popper, a ciência tem uma certa lógica de pesquisa. Mas essa lógica não inclui a indução. O cientista obtém leis científicas formulando conjecturas e tentando confrontá-las com a realidade. Popper é ainda muito próximo para ter valor histórico. Mas suas teorias também estão perdendo força atualmente. Outro autor moderado, ex-positivista e contemporâneo de Popper é Karl Empel, cujo espírito mais compreensivo influi sobre mim na redação desse texto. Teorias científicas Uma teoria é um conjunto organizado de conhecimentos científicos. Ou seja, é um conjunto de produtos de nossa atividade de conhecer cientificamente. Mas os elementos desse conjunto não estão isolados, sem qualquer conexão. Pelo contrário, esses conhecimentos estão vinculados por certas relações, especialmente lógicas. Vou oferecer ao leitor alguns exemplos de teorias científicas. A definição dada acima talvez não seja tão clara assim. Você pode se perguntar, que é mesmo a teoria científica? Não dá para deduzir dessas considerações tão superficiais. Bem, vou lançar mão de exemplos dos quais você ouviu falar. Não é essencial que tenha um bom conhecimento dos temas, mas, pelo menos, o conceito de teoria vai ficar familiar. Você irá se aproximando de uma definição melhor. Na escola, você estudou as leis da mecânica. Você sabe que um corpo que não esteja submetido a uma força não muda a sua velocidade. Tal também sabe que, se você aplicar uma força a um corpo, este resiste, com uma força de igual intensidade e sentido contrário. Para completar os princípios da mecânica, ainda preciso de algumas afirmações, mas posso me deter aqui. Ora, essas afirmações, a relação entre força e aceleração, entre ação e reação, são princípios gerais da chamada teoria mecânica de Newton. As outras afirmações pertinentes ao campo da mecânica estão, na maioria dos casos, importantes relacionadas a estas. Por exemplo, uma fórmula que diz quanto tempo vai demorar uma pedra em queda livre, pode ser deduzida destes princípios. Por isso, mencionei que as partes de uma teoria não são objetos avulsos. Elas mantêm relações lógicas, relações de definição, etc. Na física, é onde se encontram teorias mais desenvolvidas, por ser a teoria mais antiga e que usa mais a matemática. Mas temos teorias em várias áreas. Só vou mencionar alguns poucos exemplos. Na biologia, a teoria da evolução, que fala que as espécies humanas foram mudando ao longo do tempo, evoluindo biologicamente. Na psicologia, a teoria estrutural da percepção, que explica nossas percepções como captações de estruturas ou formas completas e não apenas de elementos avulsos. Na economia, é famosa a teoria do valor, de Marx. Segundo ela, todo bem vendável no mercado capitalista, tem embutido um certo valor adicional, mais-valia, que é o valor do esforço do operário, do trabalho incorporado à mercadoria. Nem sempre encontramos relações interessantes entre produtos do conhecimento científico. Outras vezes, é possível observar que dois ou mais conhecimentos são, em certo sentido, complementares. Outras vezes, ainda podemos constatar que, de um certo conhecimento A, deduz-se outro B, ou que os dois são incompatíveis, e assim por diante. Inclusive, a descoberta de hipóteses ou leis incompatíveis pode ser útil. Por exemplo, suponhamos que eu ache que se um remédio cura certa doença glandular, esse remédio deve acelerar o batimento cardíaco. Por sua vez, um cientista descobre, ou julga que descobre, que todo remédio que cure essa doença deve diminuir o batimento. As duas hipóteses são incompatíveis. Não posso, portanto, aceitar nenhuma delas. Mas essa contradição pode me estimular a estudar melhor o problema. E talvez eu descubra que o remédio tem um componente que, com efeito, acelere o ritmo do coração. Só que, também tem outro que o reduz. Posso, então, concluir que, dependendo de qual seja o componente predominante, meu remédio produzirá aceleração ou redução do ritmo cardíaco. É isso, e isso já é mais um avanço no conhecimento do tema. Numa teoria, os conhecimentos expressos devem ter, na maioria dos casos, alguma conexão. Mas, se não existem conexões ou relações interessantes, nada impede pesquisar. É frequente nas teorias mais antigas, por exemplo, as primitivas teorias sobre a luz, haver conhecimentos que parecem isolados. De um lado, o cientista sabe como é que a luz se reflete num espelho. E, de outro lado, ele sabe que a luz produz calor, mas não encontra a relação entre os dois fenômenos. Ora, o progresso da ciência, em geral, vai estabelecendo pontes entre esses fatos. Outra propriedade das teorias é que elas tratam de um campo de conhecimento mais ou menos homogêneo. Não faz sentido ter uma teoria que explique tanto a propagação AIDS quanto o movimento dos foguetes. Uma teoria é biológica e outra é física. Parece natural exigir que uma teoria explique só os fenômenos de um mesmo campo da realidade. Mas também surgem teorias mistas. Você já ouviu falar de fisico-química? Economia política? Etc. Novas descobertas científicas podem unificar teorias que pareciam desconectadas. Os cientistas antigos pensavam que fatos luminosos e térmicos não tinham nada a ver uns com os outros. Hoje sabemos que tem alguma coisa em comum. Também ocorre que um mesmo fato possa ser estudado por várias teorias, até por teorias de ciências diferentes. Muitos fatos sociais podem ser explicados tanto pela sociologia quanto pela ciência política e até pela antropologia. Isso é o que justifica a idealização de projetos científicos interdisciplinares. Mas o que é mesmo uma teoria científica? Para começar, as hipóteses que o cientista formula estão numa certa linguagem. Com frequência, usam sinais matemáticos e quase sempre símbolos lógicos. Uma hipótese aceita como verdade é uma lei científica. Uma lei é expressa através de uma certa sentença. Por exemplo, pode-se expressar assim a chamada lei da inércia. Todo corpo que não recebe uma força fica em repouso ou em movimento uniforme. Essa sentença reflete a lei da inércia. As teorias podem ser consideradas como conjuntos de leis científicas. Tendo em conta que essas leis estão ordenadas e organizadas interiormente, diremos que as teorias são sistemas de leis. As teorias e a explicação Na física, ouvimos falar da teoria da gravitação, da teoria da radiação e assim por diante. Na economia, temos a teoria marxista do valor, a teoria do emprego, de kainis, etc. Na linguística, há a teoria estruturalista da linguagem, a teoria chomskiana, da gramática, Assim chamada por causa do linguista americano Noam Chomsky, Que em 1958 revolucionou o mundo da gramática com um livro genial que vinculava a linguagem, a matemática e a lógica. Para termos uma teoria de certa envergadura, necessitamos de uma quantidade razoável de leis. No século XVII, o físico italiano Galileu começou a estudar, da maneira que hoje chamamos científica, O movimento dos corpos físicos. Antes dele, entre os antigos gregos, por exemplo, Pensava-se que os corpos mais pesados caíam com maior velocidade do que os corpos leves. Essa crença pode parecer justificada pelo fato de que, Se deixarmos cair uma folha de papel e um pedaço de chumbo, o chumbo tocará a terra antes da folha de papel. Mas a razão pela qual isso acontece, é que a folha de papel sofre maior resistência do ar. Ela plana, enquanto o chumbo cai em linha reta. Galileu mostrou, segundo a lenda, que essa afirmação era falsa. Galileu lançou da torre da cidade de Pisa, na Itália, duas esferas de metal de pesos muito diferentes. Todavia, elas tocaram o solo ao mesmo tempo. Galileu formulou a hipótese de que todos os corpos caem em direção à terra, Com o mesmo, com o movimento acelerado. Ou seja, eles não caem com velocidade constante. Essa velocidade vai aumentando. E isso não depende do corpo. A aceleração é a mesma para todos. E depende apenas da terra. A hipótese de Galileu, devidamente comprovada, É o que se chama lei do movimento acelerado. Ou, neste caso particular, lei de queda dos corpos. Se o corpo sai de um certo ponto com uma velocidade v, E depois de um tempo t medirmos o espaço percorrido, Verificaremos que essa distância d é a seguinte. d é igual a vt mais meio de gt quadrado, Onde g é a aceleração do corpo. No caso de corpos em queda, A aceleração g depende da chamada força da gravidade. E é constante para todos. Poderíamos dizer que essa lei constitui por si mesma Uma teoria da queda dos corpos? Talvez pudéssemos. Só que uma teoria com apenas uma lei Parece muito restrita. Além disto, Essa lei só dá conta de um certo tipo de fenômeno. Movimentos acelerados. Não será melhor esperar Por uma teoria maior que contenha essa lei? Anos depois, com efeito, O físico inglês Isaac Newton Descobre sua teoria da gravitação universal. Nós chamamos esta descoberta de teoria, Porque é bem mais geral do que a lei de Galileu. A teoria de Newton dá conta do movimento de todos os corpos, Não apenas dos terrestres, Mas também dos planetas. Além disto, Não apenas leva em conta as velocidades e acelerações, Mas também as forças. De fato, Com certas especificações, A física de Newton É suficiente para explicar Quase toda a mecânica conhecida Até o século XIX. Talvez um critério bom de adotar Seria o seguinte, Chamarmos teorias Aos sistemas de leis Mais ou menos grandes, Que podem explicar Uma variedade ampla de fenômenos. Também nas teorias, Há uma certa relação de dedução, Lógica entre as leis. Por exemplo, Newton enuncia certas leis Muito poderosas, Que são os pontos de partida da teoria. Dessas leis, Raciocinando logicamente, Pode-se deduzir a lei da queda dos corpos de Galileu. A teoria, Como as leis, Devem ser testadas. Se as leis forem testadas, Sabemos que, Pelo menos provisoriamente, Elas são verdadeiras. Contudo, Ao juntar várias leis, Pode acontecer que algumas Colidam com as outras. Precisamos, então, Do teste global da teoria. Ou seja, Verificar se a teoria não contém Nenhuma contradição. Também é necessário que uma teoria seja fecunda. Ela pode ser enriquecida, Acrescentando-se novas leis. Por exemplo, Freud formulou as leis do inconsciente Entre 1900 e 1930. Mas isso não tornou a psicanálise completa. A partir de 1935, Aproximadamente, Surgiram os trabalhos de outros analistas, Entre eles, Lacan, Que visam completar o trabalho de Freud. O mesmo acontece em todas as ciências, Naturais ou humanas. Um dos papéis das teorias científicas, É explicar certas afirmações avulsas. Explicar um fato, Ou a sentença que o descreve, É dar conta desse fato, Através das sentenças da teoria. Por exemplo, Temos o seguinte fato, Os líquidos evaporam quando são submetidos ao calor. Como explicar isso? A teoria que explica essa afirmação é um ramo da física que estuda principalmente o calor. Quando um corpo é aquecido, Quando um corpo é aquecido, Quando um corpo é aquecido, ele recebe energia transmitida pelo calor. Essa energia se transmite às moléculas de líquido, As moléculas se carregam de energia mecânica e aumentam sua velocidade. Então, tendem a se afastar uma das outras. Dessa maneira, um líquido, Que é um corpo que tem volume fixo, Embora sua forma dependa do recipiente, Aumenta de volume, Até se converter aos poucos num gás. Isso é a evaporação. As leis da energia térmica, Que fazem parte da chamada teoria termodinâmica, Explicam a produção desse fenômeno individual. Existem muitas classes de explicações. Vamos dar uma olhada sobre as mais comuns. Apenas, Explicações causais. Explicam certos fatos, Considerando-os como efeitos de certas causas. Por exemplo, A lua gira ao redor da terra. Explicação. As causas são as forças de atração entre a lua e a terra. Que mantém o nosso satélite numa órbita. A teoria responsável pela explicação, É novamente a teoria da gravitação universal. Explicações finalistas. Explicam certos fatos, Explicam certos fatos, Considerando que eles constituem a finalidade, Ou o objetivo de certas espécies biológicas, Certas sociedades, etc. Exemplo, O boi tem chifres. A teoria da evolução, Poderia oferecer a seguinte explicação. No processo evolutivo, Alguns animais precisavam de chifres, Para se defender do ataque de outros. Os que tinham esses chifres, Caso do boi, Sobreviveram. Testes de teorias. Quando uma teoria pode ser aceita? Quando temos suficiente confiança na verdade de suas leis, Para considerá-las válida? A história das ciências nos mostra que quase todas as teorias científicas Sofreram mudanças importantes ao longo dos séculos. As teorias que, numa certa época, Foram aceitas com grande entusiasmo, Tiveram depois graves dificuldades, E passaram a se transformar em teorias novas, Ou desapareceram totalmente. Uma teoria é continuamente submetida a testes. Tanto teóricos, quanto práticos, Originados de suas aplicações tecnológicas. Há um certo limite, Fixado por cada comunidade científica, E cada época histórica. Depois do qual, Já não acreditamos mais que a teoria seja utilizável. Isso aconteceu, por exemplo, Com várias teorias físicas, Na virada do século XIX. Nas ciências factuais, O conhecimento imutável e eterno, É um simples ideal, Não uma realidade. Há ciência e outras formas de conhecimento. Existem certas atividades essenciais na cultura humana, Que não colocam grande ênfase no conhecimento, Embora ele seja necessário para executá-las, Mas em efeitos que influem em outras áreas de nossa sensibilidade. Um caso típico é a arte. A arte é uma atividade que consiste em realizar certos projetos de nossa imaginação, Os quais visam transmitir efeitos emocionais relacionados com a beleza. Outro caso notório é o esporte. O esportista, Embora precise de conhecimentos técnicos, Sobre a tarefa que executa, Não visa transmitir nem organizar conhecimento nenhum. Ele só tenta realizar determinadas ações, As quais, neste caso, Estão vinculadas a certo rendimento físico do corpo, Força, Velocidade, Destreza, Etc. Ainda que existam especialistas em arte, Capazes de transmitir técnicas, Para que o artista possa exteriorizar, Mais satisfatoriamente, Sua imaginação, E especialistas em esporte, Que conhecem regras e procedimentos, Para aprimorar o comportamento físico do esportista, Nem a arte e nem o esporte, São atividades relacionadas ao conhecimento. Contudo, Existem certas formas de conhecimento Que não costumam ser incluídas no campo da ciência. Já no começo destas notas, Falei da relação entre ciência e senso comum. O conhecimento científico é metódico E tem a possibilidade de ser defrontado com a realidade. Temos condições para aferir se ele é verdadeiro ou falso, Pelo menos teoricamente. Mas há outras formas do conhecimento Que são relevantes para a cultura contemporânea, E que, em outras etapas da história do homem, Foram ainda mais influentes do que aquilo que hoje chamamos ciência. Uma forma especialmente famosa de conhecimento é o filosófico. Também, em certo sentido, Existe uma forma de conhecimento religioso. Com efeito, Ainda que muitas pessoas adotem um ponto de vista Estritamente irracional no plano religioso, Muitas outras acham que as experiências místicas Constituem uma forma de conhecimento E podem, portanto, Ser analisadas desse ponto de vista. Contudo, Existe atualmente um grande preconceito Em favor do conhecimento científico E contra qualquer outra forma. Em meados dos anos 30 E depois da segunda guerra, Tanto a corrente que chamamos Positivista, Quanto muitas outras a ela relacionadas De maneira indireta ou direta, Levantaram a palavra de ordem De que a ciência Era a única forma racional do conhecimento. Tudo que não fosse científico Era o conhecimento ingênuo do senso comum Que, embora às vezes verdadeiro, Não tinha método, organização nem justificação. Ou então, falso conhecimento Obscuro e incompreensível Disfarçado por uma linguagem Aparentemente acadêmica. Para eles, A filosofia era apenas uma disciplina Dedicada a estudar as afirmações científicas. Uma espécie de reflexão sobre a ciência. Atualmente, Essas tendências explicitamente positivistas Entraram em decadência. Mas apareceram novos motivos Para privilegiar o conhecimento científico. É a revolução tecnológica. Com efeito, Numa época em que é fortemente estimulado O consumo de tecnologia E em que os governos e corporações Têm interesse no maior consumo possível De elementos técnicos, Desde vídeos até explosivos, O conhecimento filosófico e religioso São considerados desnecessários. Exceto para justificar a ordem social existente. Ou convencer as pessoas de que estão agindo corretamente. Mas este é um ponto sobre o qual Voltaremos no capítulo seguinte. Ao falar da relação entre ciência e ideologia. Um problema talvez mais complexo E que conduz a muitas confusões É este. Quando sabemos que o conhecimento é científico? Por exemplo, Se no século V Alguém tivesse afirmado a existência da eletricidade, Talvez teria sido considerado um mágico E provavelmente punido. No século XV Ou XVI Teria sido pior Como aconteceu com os que defendiam A circulação do sangue Ou o movimento da terra. Eles eram considerados bruxos. De fato, Não existe nenhuma regra de ouro Para saber quando o conhecimento é ou não científico. Em nossa época, Aceitamos como científicos Os conhecimentos que satisfazem Aproximadamente As exigências enunciadas antes. Mas poderá acontecer Que no século XXIII O que hoje chamamos Mágica ou bruxaria Seja tratado como hoje Tratamos a ciência. E que Nossa ciência atual Tenha perdido credibilidade. O dogmatismo dos filósofos da ciência É muito forte E além disso, contraditório. Os estudiosos e especialistas Em filosofia da ciência Pelo menos os que foram mais famosos Até 1970 Aproximadamente Quando começou o movimento De contestação Contra o autoritarismo filosófico Gostam de se vangloriar De que o conhecimento científico é crítico Autocorretivo Antidogmático Flexível Etc É engraçado Mas sua concepção de ciência É contudo Terrivelmente dogmática Alguns autores famosos Na América Latina Acham Que tudo o que eles Não aceitam como ciência É vigarice Um ponto de vista Mais moderado É o seguinte A comunidade científica Que evolui Historicamente É que aceita Certos É que aceita Certas teses Rejeita Outras Planeja Seus métodos Testa Suas teorias E estabelece O estilo do pensamento A ser aplicado Então Que algo seja Ou não seja Ciência Não é um problema Só de nomes A dignidade Ou o prestígio De ser ciência É algo que vai ser decidido Pela própria história Das comunidades científicas Um ponto de vista Mais moderado É o seguinte A comunidade científica Que evolui Historicamente É que aceita Certas teses Rejeita Outras Planeja seus métodos Testa suas teorias E estabelece O estilo de pensamento A ser aplicado Então Que algo seja Ou não seja Ciência Não é um problema Só de nomes A dignidade Ou o prestígio De ser ciência É algo que vai ser decidido Pela própria história Das comunidades científicas Ciência E ideologia Conhecimento científico E convicções ideológicas Muitos filósofos De convicções políticas Diferentes E até opostas Estabeleceram a existência De um grande confronto Entre o que chamamos Ciência E o que chamamos Ideologia O uso habitual Da palavra Embora apareça Em autores Muito diversos É extremamente familiar Aos marxistas Mas mesmo Entre os marxistas Não há um consenso total A respeito Do seu significado Em certas épocas históricas A ideologia Foi apresentada Como uma visão Do mundo Uma ideologia Era um conjunto De crenças políticas Sociais Éticas Que fixavam Certos padrões Dentro dos quais Podia se desenvolver A conduta De uma pessoa Ou uma classe social Falava-se Por exemplo Da ideologia burguesa Para se referir Ao sistema de valores Crenças Modalidades éticas Etc Próprias Da classe dominante Com frequência Diz que Alguém É de ideologia Fascista Para indicar Que entre os valores Que defende Estão o ultranacionalismo A dominação Pelo capital financeiro O racismo Etc Por sua vez Qualifica-se De ideologia De esquerda O sistema De convicções E valores Dos partidários Do socialismo E da reivindicação Das classes Trabalhadoras Mas também Existe um uso Entre os mesmos Marxistas Que é claramente Pejorativo Em relação ao termo Ideologia Para muitos Marxistas Especialmente A partir dos anos 60 A ideologia É uma forma Espúria E incorreta De conhecimento Ou pelo menos De atitude Ante a realidade Em contraposição Com a ciência A ciência Seria Especialmente No caso Das ciências Sociais O conhecimento Real Objetivo E verdadeiro Por sua vez A ideologia Seria o conhecimento Ilusório Produzido por Nossos Condicionamentos De classe E situação Social E portanto Carentes De objetividade Da ciência Todavia O conceito De ideologia É necessário Para indicar Essas crenças Que de acordo Com esse ponto De vista Careceriam De objetividade Por exemplo Uma pessoa Pode se dizer Marxista Porque acha Que o marxismo É uma ciência E que é A ciência Adequada Para os estudos Dos problemas Da economia Política Mas outra pessoa Pode duvidar Da eficiência Científica Do marxismo E ainda assim Insistir Em se reivindicar Marxista Por razões Éticas Ou emocionais Nesses casos A divisão Ciência E ideologia Faz sentido A ideologia Seria o conjunto De valores E normas Que aceitamos Por razões Éticas Emocionais Afetivas Sociais Etc Ciência Seria aquele Conhecimento Que consideramos Objetivo E havendo Contradição Entre ambos Nada impede Que mantenhamos Uma determinada Ideologia E usemos Os conhecimentos De outra ciência A ideologia Fixaria Nosso projeto De homem De sociedade E de vida E a ciência Daria os métodos Para realizá-los Por exemplo Em economia Alguns autores Capitalistas Oferecem Explicações Mais detalhadas E práticas Do que os Marxistas Mas um Economista Marxista Pode aplicá-las Com a motivação Moral E humanitária De melhorar As condições De vida Da classe Trabalhadora Acredito 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 que Há muitos Argumentos Como esses Aplicáveis A diferentes Ciências Que justificam Uma conciliação Entre ciência E ideologia Ou então Uma complementação Entre ambas Não Não acho razoável Não acho razoável Nessa época Do desenvolvimento Da humanidade O confronto Irreconciliável Entre ciência E ideologia A instrumentação Ideológica Da ciência Certos preconceitos De origem Ideológica Podem influir Na obtenção De determinados Resultados Pretensamente Científicos Por exemplo Os cientistas Da ideologia Nazista Inventaram Diferenças De quociente Intelectual Entre diversas Raças Mas há ainda Outras interferências Entre ciência E ideologia Construído Uma ciência Ou uma teoria Científica Mesmo com os Maiores cuidados Para garantir A sua objetividade Existe sempre O risco De que Esse conhecimento Científico Possa ser usado De maneira Ideologicamente Implementada Atualmente Um dos graves Problemas Que enfrenta O cientista É o emprego Ideológico E técnico De sua produção Isto Está criando Grande sensibilidade Não apenas Nos países Desenvolvidos Mas também Em países Como o nosso Onde a pesquisa Científica Procura um lugar De destaque Mas também Enfrenta o risco De ser Ideologicamente Manipulada Mesmo sem Renunciar As nossas Ideologias Particulares Podemos Ignorar Ou reduzir As influências Ideológicas Para produzir Resultados Cientificamente Objetivos O problema O problema Então é o seguinte O que fazer Com esses resultados Quando eles São manipulados Num sentido Contrário Aos interesses Sociais O problema Não é trivial Nem metafórico Pelo contrário É quase A norma Do que acontece Com 60% Da humanidade Todos conhecemos Benefícios Que acarretam Ao homem A informática A biotecnologia E a pesquisa nuclear Pode reduzir o esforço Do trabalhador Podem ser encontradas Novas técnicas De alimentação E consegue Se dominar Doenças graves Contudo Essas ciências E muitas outras Podem ser usadas Para informatizar A guerra Criar o desemprego Através da robotização Produzir transtornos Nas espécies Biológicas E auxiliar A construção De bombas Mas Esse não é Um argumento Para o confronto Ciência E ideologia Pelo contrário É um apelo Para os cientistas Se engajar Na defesa Dos interesses Da humanidade E no combate Contra o emprego Criminoso De suas próprias Descobertas Recomendações Para a leitura Para os leitores Que desejam Aumentar Seus conhecimentos Sobre o tema Mantendo-se Contudo Numa linha Não especializada E abrangente É recomendável O livro De Rubem Alves Publicado Pela Brasiliense Introdução A filosofia Da ciência Alguns textos Da coleção Primeiros Passos Dedicados Às ciências Específicas Podem oferecer Ao leitor Interessado Ideias Sobre a estrutura E o funcionamento Dos sistemas E sobre o método Científico Particularmente Interessantes Pela incidência Que as ciências Tiveram Na reflexão Sobre a ciência Ou seja A filosofia Da ciência São O que é Astronomia E o que é Física Para comparar As diferenças Entre as ciências Naturais E as humanas Recomenda-se Também A leitura De O que é Sociologia Visto que A filosofia Da ciência É um ramo Da filosofia O leitor Pode se beneficiar Da leitura De O que é Filosofia Na fronteira Exata Entre os livros De divulgação E os textos Que são Usados Inclusive Em textos Em cursos Universitários Está o livrinho De leitura Elementar E acessível Porém Muito bem Feito De Carl Ampel Filosofia Da ciência Natural Esse livro Conhecido Na gíria Acadêmica Como O É o péuzinho Pois O autor Tem um tratado Bem maior É uma Excelente Introdução Com exemplos Indicações Históricas Análise Lógica Etc A filosofia Da ciência Mais aceita Ou mais clássica O autor Foi um dos maiores Especialistas No tema E pertence Às grandes figuras Desse século Se o leitor Quiser ir mais longe Vai ter que lidar Com temas Mais complexos E estudar Quase tanto Como universitário De filosofia Só como provocação Vou mencionar Os três livros Mais clássicos Dos últimos tempos Embora Sua leitura Seja algo Complicada O leitor Apenas curioso Pode parar Nos textos Já mencionados Nagel Ernest A estrutura Da ciência Popper Carl A lógica Da pesquisa Científica E Thomas Kuhn A estrutura Das revoluções Científicas Este último Foi publicado Em inglês Em 1962 E se transformou No texto básico De uma nova corrente Praticamente A única hoje Vigente Em filosofia Da ciência